Você gostaria de ganhar dinheiro de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, sem precisar batalhar, sem precisar sofrer, sem precisar matar um leão por dia? Você tem esse desejo? Se sim, nesse vídeo eu quero compartilhar com você. Se você quer isso, possivelmente é porque isso não acontece. E se isso não acontece, existe uma causa. E eu quero compartilhar, inclusive, um relato de um cliente, eu estou com o computador aqui, com o WhatsApp aberto, de uma mensagem que ele me enviou, para eu poder compartilhar isso com você. E aqui também, eu vou te apresentar no final desse vídeo algo surreal, algo surreal. Vai por mim, fica aqui até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, se for falar, ah, você gostaria de ganhar dinheiro de uma forma mais leve? Todo mundo vai falar que sim, né? De uma forma mais natural, talvez de uma forma fácil. Talvez, sim, que é sim. Só que eu vou te propor um exercício. Se alguém virar para você e falar assim, nossa, mas sua vida está muito fácil, hein? Nossa, mas sua vida está muito fácil. Não, mas para você é mais tranquilo, porque se isso acontece, ou se acontecesse com você, como é que é? Será que você ficaria tranquilo? Será que você... Não, realmente, para mim, aqui, até que as coisas são mais tranquilos mesmo. Ou você ficaria no ódio. Você fala, como assim? Que absurdo, está falando aqui que minha vida é fácil e tal. Nós fomos condicionados, a maioria de nós, a não aceitar com que as coisas sejam fáceis ou sejam naturais. É um desrespeito. É um desrespeito falar que está sendo fácil, que está sendo natural, que... Pô, é desrespeitoso. Não pode falar isso, né? E para você ver como que é isso, eu quero compartilhar com você aqui um cliente de uma reprogramação personalizada, que é a minha solução mais completa, né? Com relação a mudança mesmo de mentalidade. E aí a gente... Eu fiz inicialmente um formato de entrevista com ele para identificar, para falar, cara, vamos ver qual é o problema aqui. Sempre, qual que é a... O que a pessoa percebe? Ela percebe uma estagnação financeira. O normal é isso. Pô, estou estagnado, estou travado aqui. Eu tenho muita condição de fazer a coisa acontecer, mas não estou conseguindo. Beleza, mas essa é a causa. Esse é o efeito, não é a causa. Qual que é a causa? A causa é o que está aqui. E aí, conversando com ele, a gente identificou exatamente isso. Essa crença da dificuldade, tá? E aí, olha só o que ele disse, tá? Depois que eu enviei para ele, né? O que seria o conteúdo da reprogramação. Ele falou, olha, eu quero muito, vou fazer minha parte. Você conheceu minha vibe boa. Mas, no fundo, no fundo, eu não consigo acreditar que vou alcançar uma estabilidade e segurança. Outra. No fundo, no fundo, eu não vejo como alcançar um objetivo se não for muito sofrido. Precisa de ação e ir para cima. Meu subconsciente me trava. Diz que não é para mim a estabilidade e segurança financeira. E a luta diária, o tal matar um leão por dia, já está enraizado em mim, a ponto de achar que uma vida harmoniosa e equilibrada é impossível. Já acostumei a sofrer, a verdade é essa. Olha só que relato forte, né? E isso que ele teve aqui agora, sabe o que se chama isso? Se chama conscientização. Conscientização. Olha só, a primeira coisa que você precisa, se você também se vê assim, né? Pô, eu estou estagnado aqui financeiramente. A primeira coisa que você precisa entender é por quê? Por que eu estou estagnado? Você que está aqui me assistindo, você já faz parte de uma minoria que sabe que é algo interno. A maioria das pessoas que estão nessa situação de estagnação, ela está procurando lá fora. Ela fala, estou estagnado. Por quê? Porque o meu patrão paga pouco. Porque o governo é isso. Porque o Brasil não tem jeito. Porque é isso. Você sabe que é você. Você sabe que é aqui. E no caso dele, ele está agora, depois, né? Ele se tornou consciente. Falei, cara, então eu não consigo fazer. É por causa disso. Por quê? Lá no fundo, como ele falou, eu não vejo como alcançar um objetivo se não for muito sofrido. E aí, o que acontece? Ele alcança alguns objetivos, mas é sofrido. E a maioria das vezes não alcança. Por quê? Pô, às vezes é tanto sofrimento ali. Não, eu não vou aguentar isso, né? Então, no caso dele, lá especificamente. Ah, vamos supor, faz 10 mil reais por mês. Já ali, né? Pô, se for para fazer 20, cara, como? Como é que eu vou fazer 20? Como é que eu vou fazer o dobro? Eu vou ter que dobrar o trabalho? Dobrar o esforço? Não tem jeito. Como é que eu vou fazer isso? Então, sempre o resultado vai preceder uma crença. Sempre o resultado vai preceder uma crença. Não tem jeito. Não tem jeito. Não há onde escapar. Sempre o resultado vai preceder uma crença. E aí, qual que é o ponto aqui, então? Você precisa identificar o que te trava. Nessa questão aqui de fazer a coisa de forma mais fácil, de forma mais leve, será que você aceita isso? Será que você aceitaria a coisa cair no seu colo? Caiu no colo. Tá aí. É seu agora. Tá aí. Caiu no colo. É seu. Como é que seria? Será que você ia aceitar bem isso? A maioria das pessoas, não. Como é o caso aqui. Agora, se tiver aí na sua mente, pô, eu aceito ter uma vida leve. Eu aceito. Eu mereço. Eu mereço que as coisas sejam leves, sejam fáceis, sejam naturais. E é óbvio, né? Você entende o que eu quero dizer. Quando eu falo leve, faz natural, não quer dizer ficar com a perna pra cima o dia inteiro. Pô, é óbvio que não é isso. É óbvio que não é isso. Bom, aí lembra que no início aqui eu disse que traria algo que eu acredito que vai fazer muito sentido pra você? Eu tenho algumas soluções que têm contato diretamente a mim, mas nem todo mundo tem condições de fazer isso. Eu resolvi criar uma coisa que é assim, olha, é literalmente, literalmente, absolutamente qualquer pessoa tem condições de fazer isso daqui. De descobrir, de dar esse primeiro passo, que é descobrir o que é que me trava. Se eu tô travado aqui, o que é que tá me travando? Que crença que tá me travando? No caso dele, é a crença de merecimento. Que, quando eu penso isso, as coisas tem que ser difíceis, tem que ser na luta, não sei o quê. Sofrimento. Quando eu tô na vibe do sofrimento, é crença relacionada a merecimento. Então, identificou. Aí, fazer o trabalho, aí é uma outra história. Mas se você ainda não sabe o quê, esse é o seu primeiro passo. Eu quero te ajudar aqui com o quê? Eu criei um novo produto, que é o Diagnóstico da Prosperidade. O que é isso? É pra você, é uma aula, essa aula tem 30 minutos. E em 30 minutos você vai descobrir, falando, cara, se eu tô travado é essa razão aqui. Sem você descobrir a razão não adianta. Talvez você tá tentando, você tá ouvindo o áudio, você tá fazendo técnicas, você tá fazendo isso. Mas talvez você tá trabalhando uma coisa que não é aquilo. Você precisa trabalhar a coisa certa. Então, eu criei essa aula. Essa aula, ela vai ser vendida, é um material, pô, extremamente valioso. Descobrir isso foi o primeiro passo pra transformação completa que eu tive na minha vida. Essa aula, ela vai ser vendida a 100 reais, tá? Só que agora, pra você adquirir essa aula, você vai investir 10 reais. 10 reais, exatamente. Por que 10 reais, sabe isso? Cara, pra ser algo que não exista nenhuma desculpa. Pra você realmente, pô, só se você não quiser mesmo. Se você não quiser ou se você não achar importante, tá? Então, se você quer entender o que que tá no seu subconsciente, identificar o que que vem te travando, caso você se sinta travado, obviamente. Se você não sente, não precisa. Mas se você sente, o que que tá causando isso? Essa aula, eu ajudo você a ter a total clareza do que que vem te travando. Tem um link aqui na descrição. Talvez eu poste esse vídeo no Instagram também. Se tiver no Instagram, vai estar no link da bio. Se não tiver na bio, você chama no direct que a gente envia de alguma forma. 10 reais, diagnóstico da prosperidade. 30 minutos, você já descobre tudo que você precisa. Faz sentido isso? Faz sentido essa conversa, essa questão de aceitar com que as coisas sejam fáceis? Deixa aqui um comentário. Eu gosto muito de saber o que que você pensa sobre as nossas conversas. É isso. Um abraço. E a gente se vê em um próximo vídeo.